Vamos fazer um comentário agora, que é sobre a Joelma. A gente gosta de dar comentários legais, né? Coisas boas, mas dessa vez não é algo tão legal. Ela tá passando por um problema de saúde, é isso, Denis? É isso aí, a Joelma, nesses últimos dias, passando por um problema de saúde, tanto que teve que afastá-la dos palcos. E uns vídeos que viralizou também foi a filha dela fazendo show por ela, e o outro foi que as duas filhas delas entraram segurando ela, ela sem bota, tipo assim, nitidamente, abalada, pra ela cantar algumas músicas, porque aquela coisa, né, meu, tava na agenda, ela tinha que cumprir, e infelizmente ela não tava conseguindo, e ela teve que ir e tal, explicar à galera, e ela ainda deu uma palhinha. Que pena, né, a Joelma, tipo, fazendo bastante show, e ter que se segurar agora. A gente tem um momento aí, vamos conferir. Vamos ver. Eu tenho que me recuperar pra voltar bem. Vou cantar mais uma pra vocês, mais uma. Aonde o meu limite der, tá bom? Aonde o meu limite der, eu vou cantar pra vocês. A gente viu que ela tá um pouco debilitada, né, e por orientações médicas, precisou se afastar, e a gente deseja que prontamente ela se recupere, volte a brilhar ainda mais nos palcos. É verdade. Vale lembrar que desde que ela pegou Covid, né, que foram três vezes, é isso? Muito mais, cinco vezes, né? Ela teve várias reações, e desde então, sempre aparece alguma complicação, e que ainda é em decorrência da Covid. Mas aí a gente deseja melhoras pra ela, e ela já tranquilizou os fãs, viu, gente? Que tá aí em recuperação, que vai ficar tudo bem. E aí